O povo, beleza, bom dia, vou mostrar aqui a minha fuça aqui, ó, vem cá, vou falar pra vocês aqui, ó, a vaca estava passando aqui nesse pedaço aqui, a vaca passou andando aqui, ó, a cidade era esse pedaço aqui, porque aqui vai ser plantado em melancê, aqui, ó, na terça-feira, tá, além disso, a gente passa aqui, ó, ela passei até em cima ali, nós, o rapaz do computador, mas, eu vou mostrar aqui, ó, só vou mostrar esse vídeo pra vocês rápido aqui, ó, vou mostrar aqui o brilho da paisagem aqui, depois o maracujá fica ali do lado, aí o alívio fica aqui também, o brilho, assim, tá, mesmo? Tchau!